Dá pra estudar um pouco, mais ou menos, que em Havaí? Não! Assim, eu acho que dá pra... Quando ela fala não, eu falo claro, claro. Claro que não! Olha só, no Miss Universo... Não, não, olha aqui, vamos lá. No Miss Brasil, não. Porque poderia ser qualquer coisa. É, poderia, é verdade. Eu gosto muito da energia do Brasil. Gosto muito. É caótica. E aí, no Miss Universo, pelo menos nos últimos anos que eu conversei, elas recebem uma lista de temas. De temas, é isso. Saúde mental, Nações Unidas, etc. Vamos perguntar na guerra, eu tenho certeza. Com certeza. Certeja. Fica essa aí, ó. Essa dica aí. Vai cair pra você essa daí, hein? Já pode anotar. Relações internacionais. Pode anotar. Vai cair a da guerra. Rússia. O que você acha sobre a guerra? Aí você fala, pô, paz, não sei o quê, tá mó errado. O Putin tá... É, mas eu acho que... O Putin é mó fraco das ideias, entendeu? Já era. Cara, sabe o que eu acho que vão perguntar, assim, ah, o que você diria pro Putin? Eles gostam muito de fazer isso, assim. É, tipo, que... É verdade, é verdade, é verdade. O que você diria pra uma pessoa... Ela já tá anotando tudo. Tá louco, meu. Tá louco? Que isso? É isso. É isso, cara. Que isso, cara? A gente tava falando pra mim, mas... Não, você meia pro Putin, exato. Tá louco, cara? Para com essa guerra aí, meu. Mas aí, como é que você fala assim, russo? Entendeu? Não, mas tem que dizer... Aí é mais difícil. Complicado. Não, rola umas perguntas polêmicas. Assim, por que que eu falo que a gente tem uma noção? Porque geralmente são assuntos polêmicos, assim. Sabe? Não é tão banal, assim. Já foi, já foi, tá? Já fizeram perguntas, tipo... O que que você faria se você fosse um fantasma? Já aconteceu. Minha data é essa. Mas, por exemplo, na pandemia. Se você fosse um líder mundial, o que você fazia pra combater a pandemia? Essa é boa. Essa é pergunta é boa. Ou não, na verdade, eu acho que assim, o que você faria diferente dos líderes? Porque, cara, se todos os líderes pensando juntos não conseguiram pensar numa solução, você vai dar 30 segundos pra uma menina na frente de milhões de pessoas... É, eu acho injusto isso. Encontrar essa solução? Olha só. É uma sacanagem, é uma sacanagem. Mas, enfim... Eu fiquei com o coração apertado por essa garota. Não, é, são coisas assim, mais polêmicas. Por isso que eu falo que a gente tem uma noção, assim, né? Porque a gente vai pesquisando o que é... É tipo prova do Enem. Nossa, eu ia falar... Redação do Enem, você não sabe o que que é, mas a temática dá pra você chutar mais ou menos ali. É, é tipo isso, é tipo isso. E no meu ano, ela, inclusive, foi muito mais difícil. Porque no ano dela não teve nem pergunta, nem adiantaram nem pergunta e nem tema. No meu ano, adiantaram alguns temas, mas eu nem olhei. Porque eu falei, ó, se eu decorar alguma coisa, vai dar merda. Eu xinguei, gente, eu não posso, né? Eu falei, é válida com a Miss. Você pode. Você pode. Eu não sei se vocês podem como Miss. Não, é... Aqui, merda, a gente é virgulado, eu acho. Mas eu acho isso um tema importante da gente abordar, né? O que pode e o não pode de Miss. Isso é legal. Porque tem muito mito, não é? Tinha. Então, o que que a Miss pode aqui... O que a Miss não pode? Por exemplo, eu sei que vocês falaram aqui, comentaram antes, que não pode postar foto com bebida alcoólica, não é? Verdade. Por isso que a gente botou essa canequinha. Porque aqui dentro é cachaça, né? Tá sem água. Mentira, não é não. Ainda bem que tá energética. Ela não pode. Ela tá com o contrato do DVD. Não fode a menina. Pelo amor de Deus. Deixa aí do lado pra aparecer. Martina marcou uma reunião às 10, tá? Hoje. Marcou uma reunião hoje, às 10 da noite. Ih, alguma coisa saiu errado aqui. Vamos, Mia. Vamos correr. A Martina tá assistindo esse ao vivo. Mia, eu vou te levar lá pra casa, moleque. Calma. Fica de olho no Léo Dias aí, se ele falar algumas coisas. Fica de olho aqui, ó. Tomara que dê merda. Vai estourar isso. Tô brincando. Obrigado. Eu não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu. Você não se inscreveu. Não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí. Manda pra alguém. E vai ver o nosso canal oficial também. Elementar Show, pô. Fala sério.